Vai começar o futebol Pois é, com muita carga e emoção São onze de cá, onze de lá E o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola E o gol, numa jogada emocionante O nosso time venceu por uma série A torcida vibrou Vamos lembrar a velha história desse esporte Começou na Inglaterra e foi parar no Japão Rapididade, tiro cruzado Mete a cabeça, toca de lado Não vale a pegar com a mão E o mundo inteiro se encantou com esta arte Equilíbrio e malícia, sorte e azar Também deslocamento e profundidade Contaria na hora da conclusão Meio de campo organizou E vem a saga rebate, rebate De primeira ninguém quer tomar o gol É coisa séria e é brincadeira Bola vai em volta, vem brilhando no ar Se o juiz a vida é errado É que a coisa fica feia Coitada da sua mãe Mesmo sendo uma santa Cai na boca do povão Pode ter até bolacha Pronta pé e empurrão Só depois de uma ducha feia Que se aperta a mão Ou não vai começar O futebol, pois é Uma jogada emocionante O nosso time venceu por uma série A torcida vibrou Aos quarenta do segundo tempo O jogo ainda zero a zero E todo time quer ser campeão Tá lá o corpo estendido no chão São os minutos finais Vai ter desconto Mas numa jogada genial Aproveitando o lateral No cruzamento que veio de trás Alguém chegou Meteu a bola na gaveta E comemorou Vai começar O futebol, pois é Com muita garra e emoção São onze de cá Onze de lá E o bate bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola E o gol Uma jogada emocionante O nosso time venceu por uma série A torcida vibrou Por uma série A torcida vibrou Venceu por uma zero E a torcida vibrou 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 Obrigado.